Alves que vem da pista agora, representa a Santa Cruz do Carpivaria, vem ela, meu professor Ivan, tá com o truque, tá sensacional, passa a volta, encontrou-se agora a Bia, só que a professora que valeu, segura a Bia! Vaqueiro que é pegador, vaqueiro que é bom de gado, derruba a mulher no quarto. Vaqueiro que é pegador, vaqueiro que é bom de gado, derruba a mulher no quarto.